E se você ainda não é inscrito no nosso canal, não perca mais tempo, se inscreva-se já, ative as notificações e fique por dentro de todos os novos vídeos que a gente vai gravando, valeu? E se você quiser, você quiser também, né? O estado que ficou meu carro, olha. O estado que ficou meu carro. O estado que ficou meu carro.